Música Qual que é o primeiro passo, Aninha? Primeiro passo, a gente vai fazer simular o peixinho de joelho. Por quê? Pra gente perder o medo de cair na areia. Tá? Então vamos lá? Vamos. Primeira dica, de joelhos, raquete estendida na sua frente. Você vai cair na frente, apoiar a mão esquerda e fazer o peixinho. O peixinho a gente usa pra bola curta e baixa. O segundo passo é começar em pé. Então a gente vai simular o agachamento e o peixinho. Joelho, peixinho. Um passo importante do peixinho é a colocação do braço de apoio. Então a gente, dependendo da bola que vier numa situação de jogo, ou a gente escorrega um pouquinho o braço ou a gente apoia ele reto. Então eu vou fazer as duas situações. Primeiro ela reta. Segundo, ela deslizando. E se você não conseguir de primeira, insista, porque tenho certeza que vai fazer diferença no seu jogo. Valeu!